Através da prática e da programação neurolinguística, que são técnicas, para aprender mais rápido, esse conhecimento seja mais... vai para o inconsciente, de uma forma mais intuitiva. E também pelos nossos contatos, eu não sei se vocês mostram de pessoas, então vai ficar legal. Bom, é isso que eu tinha que falar. Agora, quem quer conversar, eu vou falar. Vamos, vamos. E aí E aí